Música Estamos de volta com mais um episódio de Pokémon Gold Dessa vez vamos enfrentar o Ginásio E então, eu dei uma roupadinha no Drauzi Como eu já tinha dito, ele chegou no level 21 Fase 22 Goldberg, eu acho que tava o level 25 já Raulter também já tava A Bedef, que ou subiu um level, se não me engano E... Foi complicadinho, porque tipo Só tinha que usar Pound ou Bater, né Dependendo do idioma Eu não sei como seria espanhol, russo ou outro idioma Que eu não sei falar Mas deve ser alguma palavra Enfim, eu consegui aprender a confusão com ele Confusion E... Eu não sei, eu acho que vai ser um... vai ser útil Nesse ginásio aqui agora Porém, morder, bite, né É... é forte contra... Tipo psíquico, porque é um ataque dark Então... Então... E muito Pokémon normal, ele tem esse ataque Então isso... Fode um pouco Porra, mais um Miao Ah, se ele me matar, eu vou ficar muito fruto Como é que ele é tão mais rápido que eu? Dorme aí, então Se eu só atacar, você vai sair do lado do meio Droga, perdi Eu vou dar uma recuperadinha dele Não, não vou dar não Porque não tem... não tem com o que recuperar Então, eu vou indo No máximo, sei lá, quando eu chegar na... na líder Eu volto e... recarrego os Pokémon Porque ela tem uma multanque forte pra caralho Ah, você é um pequeno treinador Pokémon Gosto de você, mas vou batalhar Que isso, cara, já são quase meia-noite Tá quente pra porra aqui ainda Vai, graças, amorela Ah, eu vou diminuir o valor Ok, esse... somzinho de fundo aí Nossa senhora, que som de tampa Ah, babaca Vai, gobat Morde Vai, sentry Morde Ele, gobat Prontinho, morreu Droga, perdi Acho muito engraçado isso de todo mundo falar droga perdi Acho topzera demais Não pense que sou fraca Nunca pensei isso Porra, quero que gobat Aprenda um ataque novo Porra, quero que gobat Aprenda um ataque novo De novo, ele tem uma defesa boa Mesmo sendo sete levels abaixo Tipo Ele conseguiu dar uma Trancada boa Trancada Trancada no sentido de dar um tranco E um Pokémon atraente Acho que são milhares de Pokémon Tem Pokémon fortes e lindos Ah, são idênticos com a outra Hoje, que porra que faço pra caralho Ainda bem que não dormiu Ainda bem que não dormiu Uh, ainda bem que não dormiu Enrola a defesa! Morde mais! Combate! Morde mais! Não para de morrer! Ai, Senhor! Mais um giga-puff! Deus me livre! Morde mais! Tudo bem! Vou treinar mais dura agora em diante! Ah, vou voltar contra ela agora mesmo! E foda-se! Queria usar o Drowze, mas... Drowze levantou a segunda batalha, então... Palma para o Drowze! No outro ginásio ele vai ter um ótimo uso! Safari! Por favor, não tenha ataque de gelo! Espelho! Ah! É louco pensar que tipo... Ela usou metrônomo... Pra usar espelho... Pra usar morder! Isso foi louco! New Tank! Ninguém vai tocar de Pokémon não! Pisa menos! Pisa menos! Ah! Eu achei que ia ser muito mais forte! Qual foi meu tempo? Botei tanta expectativa em você! Ah! Ah! Boa! Você mentiu! Você não devia lutar sério! Sua! Sua! Criança! Ninguém recebeu dois mil por vencer! Boa! Boa! Droga! Ritmo! Mentiroso! Oh! Não! Você fez o Itina chorar! Tudo bem! Ela já parou! Sempre chora quando ferre! Sniff! O quê? Você quer? Ah! Insignia! Certo! Eu esqueci! Leve a Insignia Plana! Ninguém foi presenciado com a Insignia Plana do Ginásio da Cidade de Gutenrude! A Insignia Plana permite ao Pokémon usar ganho e força fora de batalhas! Também melhora a velocidade do Pokémon! Ah! Leve lixo também! Ninguém se viu! Tem M45! Deve ser bizarro! Atrai! Ah! Toa! Um lixo! Ah! Agora eu tenho que sair desse ginásio! E ver uns rolê aqui repetindo! Tem que conseguir o negócio lá pra fazer o Sudogudo se mover! É desse lado? Acho que é desse lado sim! É com essa mulherzinha! É! As vezes um Pokémon saudável é incapaz de utilizar um ataque! Se isso acontecer, leva um centro Pokémon ou lhe dê um arte... O quê? Uma vez que eu estava batalhando o Pokémon não tinha poderes, o esponho de poder ocorreu... O quê? Ah! Deve ser na de cima! Ah! Isso aqui mesmo! Ah! Você é melhor que a Whitney! Sabe algo sobre a árvore maluca? Se você molhá-la com um pote Squirt... Ela atacará! Mas se você tiver ensino, vai dar tudo certo! Ninguém recebeu o pote Squirt! Ninguém colocou o Squirt! Ah não! Esclalala! Tomei muita água, meus amores! Isso aí! Mensagem pra todo mundo ser hidratado! Agora eu vou ver o rolê da bicicleta! Não lembro se dá pra pegar a bicicleta aqui agora... Mas se der... Seria legal! Tá no aqui! É aqui! Poxa, eu mudei pra cá, mas não consigo vender! Por que será? Você pode pegar uma bicicleta e fazer propaganda? Sim? Sério? Ótimo! Me deixa o nome e número que te peço na bicicleta, amigo! Então! Agora o jogo vai ficar mais rápido! Eu vou botar... A bicicleta... Registrada! Ou seja, se eu apertar select... Eu subo na bicicleta! Agora olha! Ó! Mano! Tá! Agora vamos... Encontrar com esse Sudowoodo... E... Ir pra cidade de Ecuratec! Ah! Se eu... Ó! O caminho mais... Tipo, tem duas maneiras de chegar... O quê? Que falajinha! Que falajinha! Não te acordei! Como vai indo seu Pokémon! Eu sei que eu mantenho meu roupito em forma! Levando ao santo Pokémon! Gostei que eu vi isso! Eu lutei contra um Abra! A luta foi fácil! Porque eu treinei bem! Tchau! Tchau! Porra! Que ridículo! A Bristenha atacou! Eu só vou capturar ele porque... É o único momento que dá pra capturar... Eu nem sei se eu vou capturá-lo... Scutuzão! Eita! Achei que ele iria... sucumbir mais com meu ataque Deixa ele dormir O que é isso? Que porra, mano? Fica nessa bodega, cara! Ah, mano, cansei de você! Morre! Pelo menos assim você vira XP. Vamos lá? Ah, sim! Você virando pra cá você troca ideia com ele? Ele te dá... O que? Tem M? Ah, sim! Rock Smash! Rock Smash, tipo... Cara, não é um H&M, mas é quase um H&M. Hum... Deixa eu ver... Vem com essa garotinha aqui pra lutar... Tá? Que... 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 Deve... Que... Caquito até mais! Hum... Eita, eu tô achando que o meu Drauzio vai sucumbir. Vou ver se eu consigo vencer com ele mesmo assim. Todo fudido, todo, todo, todo fudido. Mas vai que ela continua dormindo por mais dois golpes. Se eu tomar mais dois golpes no ar. Cara, eu to suando tanto. Ah, tem mais cara pra lutar. Não quero lutar contra esse cara. É que eu quero muito chegar em Acuratec só pra finalizar o vídeo em Acuratec. Só que tá começando a ficar longo demais. Afinal, eu ensino o ginásio inteiro, né? Eita. Não, idiota. Hum, tá batendo bem pouco. Afinal, ele tem level alto, né? De treinador. Eu vou esperar ele acordar e me matar. E depois eu uso um bite do... Do gobat. E acaba com ele. Tranquilão. Ou não. Talvez ele consiga matar esse bicho. Acho difícil. Acordou. Acordou. Hipnose. Não afetou. Tá, venci. Uhu! Droga, perdi! Puta merda! Puta merda! Pronto! Cheguei na cidade de Acuratec. Essa é a cidade de Acuratec. E vou fazer coisas na cidade de Acuratec no próximo vídeo. Já é nóis. Até o próximo vídeo.